Por que que nós, no Poder Judiciário, não podemos enxergar a iniciativa privada e buscar da iniciativa privada, por exemplo, ações e conceitos para dentro do Poder Judiciário, fazendo com que nós sejamos mais produtivos, mais competitivos e mais eficazes em nossa prestação jurisdicional. É essa a nossa existência, a razão da nossa existência. Essa mudança cultural é o maior desafio. Não vejo outro, aliás, porque a inovação diz respeito à cultura. Você pode resumir a inovação como a cultura organizacional voltada para a adaptação. Eu acho que, sem essa mudança cultural, não há inovação. Eu acho que mexer nessa cultura talvez seja o maior desafio. Países com um nível de desenvolvimento maior do que o nosso, eles não têm sistemas de processo eletrônico, nem de longe, com as funcionalidades que nós temos. Então, esse é um aspecto do serviço que nós prestamos, que é de ponta, está realmente muito à frente. Música Música Música